Salve, salve! Marcos Baez aqui, começando mais um vídeo na América do Sul, América Latina, como você quiser chamar. Estou aqui em Buenos Aires, capital da Argentina, com uma... Argentina! Sim, a Inês já está me acompanhando. Não sei quantos vídeos vão rolar na nossa série, até porque a gente está aqui para uma data festiva dos pais dela. E a gente vai mostrar aqui os principais pontos de Buenos Aires, Caminito, Colón, que está aqui atrás. E o que mais? Porto Madero, que eu não conheço. Comida, Santelmo. E vamos ver o que vai rolar. Já se inscreve no canal, já desmaga o gostei e vamos começar esse vídeo em Buenos Aires. Então, para começar aqui a nossa visita para Buenos Aires, a gente vê para o símbolo da cidade, que é o Obelich, que está bem branquinho aqui atrás. Também tem esse B aqui, Buenos Aires, né? 9 de Julho, que é 9 de Julho, que é... Na minha época que eu vim aqui, na primeira vez que eu vim, até então, era a maior, a mais larga avenida do mundo. Só que aí veio Dubai, veio os outros países muito doidos. Não sei se continua sendo a avenida mais larga do mundo. Se você souber, comenta aqui embaixo. E agora a gente vai conhecer também alguns outros lugares famosos, como Palermo. Quero também visitar Caminito, que é ali pertinho do estádio do Boca Juniors. Não sei se eu vou levantar o drone, mas eu quero levantar o drone por cima do estádio, não sei se vai rolar. Mas se eu rolar, vocês vão ver aqui nesse vídeo. Estamos na pizzeria Guerrinho, a pizzeria clássica da Avenida Corrientes, uma das principais pizzerias daqui. E hoje pedimos na napolitana, na cebola, com no shopping, claro. E muito boa. Quanto custou mais ou menos isso aí? Custou R$7,00. R$7,00? R$17,00. R$17,00. Tá bom, mas qualquer classe, melhor pizza de Buenos Aires, né? E essa pizzeria aqui é Frenet, a gente vê na hora do almoço, né? Bom, a galera acabou de sair do trabalho, até porque aqui é bem central. Qual a avenida aqui? Corrientes? Corrientes. Aqui é Corrientes, que é uma rua, caixa, calle, que é cheio de teatro. E a manhã aqui de noite fica cheião também, fica... É bem assim, pô, mas eu não sei qual é o estilo arquitetônico, né? Eu ia forçar muita barra através do meu conhecimento de arquitetura. Mas é um estilo aí meio mais antiguinho, aquelas luzes de cinema antigo. Bem europeu. Bem europeu, cara. Buenos Aires é muito europeu. E aqui é maneiro também pra você provar uma pizza gigante, com um shopping que eu já falo R$17,00, né? Tá tranquilo. E vamos provar também se é boa, né? E o maneiro é que você pode comer em pé. Aqui, como a galera tá comendo aqui atrás, também tem pé em Frenet, que é o maior bagunçinho de leve, né? Mas esse aqui é bom. E também tem a parte de família. Você pode sentar, pegar uma mesinha, pedir uma pizza inteira, caso você tenha visitado no Buenos Aires por mais gente. Então vamos provar. Vamos provar primeiro, né? Doce de leite, quentinho. Vamos ver se é bom. Caralho, mamãe. Ai, na moral, se você vier no McDonald's, coma isso, né? É da McDonald's do mundo, tem uma especialidade. Pensei que ia encontrar aqui o mega empanada, como eu encontrei lá no vídeo do Chile, de Santiago. Mas tinha isso aqui que não tinha no Chile. um caixinha mista, nem sabia que existia. Ou é uma caixinha mista com o recheio por dentro. Bravo! Onde estamos? Estamos em Porto Madeiro. Estou voando aqui agora sobre a Ponte de la Mujer, que é uma área que foi recuperada. Era uma área bem ferrada, assim, de cais e tal. Tipo lá no Rio de Janeiro, né? E aí eles recuperaram. E aí virou, tipo, uma barra do Tijuca, assim, também, pra quem conhece o Rio de Janeiro. Vários restaurantes chiques pra caramba. É pertinho da Casa Rosada. E eu tô voando aqui o drone, cara. Eu não sabia que era pertinho da Casa Rosada. Eu falei, meu Deus, você tá voando perto da Casa Rosada, na Casa Rosada não indica o presidente do país, tá ligado? Eu não sei se você pode voar aqui, mas eu tô voando. Vamos rimando. Aquele negócio, né? Peça desculpa ao invés de pedir permissão. Vamos ver se vai cair, ó. E morreu. Continuando aqui a parte de preço, a gente vem num restaurante que é bem visitado pelos brasileiros, até pelo fato de estar aqui no Porto Madeiro, né? Então tem uma qualidade superior. Vou mostrar aqui os preços pra vocês terem uma noção quanto custa uma garrafa de vinho, quanto custa também uma cerveja. E a gente vai comer esse aqui, que é o menu executivo. Tá 470 pesos os dias de semana, que tá mais ou menos R$45 aqui, arredondado, né? E aí você tem uma entrada, você tem o prato principal e também uma sobremesa por mais ou menos R$45 sem bebida. Nada mal. Vai dar mais ou menos R$50, né? Com 10%, que é a propina aqui na Argentina. Então usando mais ou menos aqui a proporção de R$1 igual a 10 pesos, a gente encontra gaseosa, que é refrigerante, por R$97, mais 10%. Então mais ou menos R$10, R$11. Vinho, uma garrafa de espumante, uma cerveja aqui também, que eu gosto sempre de mostrar. Tá saindo por R$16, mais ou menos. E aqui alguns drinks, um shot de tequila, por exemplo, tá saindo R$19. E a gente pode ver também alguns tipos de vinho, né? A gente pode ver aqui, ó. Tá saindo lá R$230, uma garrafa de vinho dessa aqui, não sei se é até caro ou tá barato, até porque eu não conheço muito de vinho, né? Mas também você pode comprar uma tacinha que tá saindo aqui mais ou menos, tipo R$20. É porque aqui na Lula Molha, lá no Ritjani, esse aqui cobre, esse aqui em Albuvera, hein? Não tá incluso não, né? Cremezinho aí com, sei lá, ervas e alguma coisa, hein? Cibulé. Ah, é. E aqui é a Porto Madeira que a gente acabou de mostrar. Aqui tá a ponte, da Morreres, tá o barco também, uma fragata que virou o museu, dá pra visitar também. E vamos comer, porque tinha um menu executivo. Olha, agora essa boniteza aqui, ó, um ravioli com tinta negra de polvo com salmão, meu irmão. Tô muito chique, né? Olha só. E aí, Inês, tá provado isso aí? Não sou. Será que tá bom? Parece. Vai ser a primeira a provar, então. Vamos ver. Agora que eu boto o queijo. Queijinho, queijinho, queijinho. Muito bom, muito rico. Muito bom. Muito bom. Que isso, amigo? Chuva de doce de leite. Cara, hoje esse vídeo tá virando quase uma orgia gastronômica, porque a gente já comeu pizza, já comeu a casquinha lá do McDonald's, já comeu no negócio que eu sei o seu nome, as massas. E agora a gente vem no café com a Tortona, que parece muito a Cafeteria Colombo, lá do Rio de Janeiro. Pra quem é carioca, você sabe do que eu tô falando. Se você é carioca e não conhece a Cafeteria Colombo, você não é carioca, porque você não conheceu, porque é muito antigo. E a gente veio aqui provar os clássicos da Cafeteria Tortona, que fica na rua. Avenida de Macho. Avenida de Macho. Tive que recorrer aqui para os universitários, porque a galera não sabia também. E é como é, então, a avenida aqui? De Macho. Avenida de Macho, só. Avenida de Mayo, ou Macho, que é maio, aqui é diferente, o Y tem um som diferente. E a gente vai provar aqui o Churros, Tipo, quem viu o Chaves lá, na época, né? Eu sempre quis comer o Churros por causa do Chaves. Olha que doideira. E aqui um chocolate quente mesmo. Olha só isso aqui. Bolado. E um cafezinho também, porque deu aquele soninho depois de comer massa, né? E estamos aqui convidados para comer um café tortone. E depois eu vou mostrar para você um pouquinho da decoração. Cara, tem quase 70 anos, né? Porque foi comprado, na verdade, em 1950, mas era de uns franceses. E aí o avô dela se juntou com uma galera e com vários sócios também e comprou aqui as apartes. E até hoje, cara, a gente troca aqui na... Tinha mó fila para entrar. Então chega cedo. Qual horário é isso? Meu horário para ele chegar, cara. Sempre tem fila, mas aí se prepare para a fila, né? Porque senão vai falar Ah, tinha fila, não sei o quê. Porque mó galera vem. E, cara, vamos provar aqui, senão vai ficar tudo frio, né? Então, vamos provar aqui, primeiramente, o chocolate. Eu não pedi um mais doce, pedi um pouco mais amargo, né? Porque tá cafeinado aí também. Caraca, puta! Eu até babei aqui na tomada, né? Mas tá bom pra caramba, cara. Muito bom tomar um chocolate grande virado, assim, como esse. E vamos provar uns chumos aqui também. Com dulce e delite aqui, né? É o clássico da Argentina, aqui, ó. Vou botar no chocolate, assim, não sei se... Não deu uma gosteira, né? Vou botar... Tá liberado, tá liberado. Calma aí. Deixa eu ver se puder, ó. Quando pode, não faz também, ó. Aí, essa é a dica, hein? Botar no chocolate, que é sensacional. Caralho, muito bom. Cara, e esse prédio aqui, ó, tem uma fotinha 1894, já tinha um nome aqui, ó. Café Tortoni. É, irmão, centenário, na verdade. Mais que centenário. O que a gente tá vendo aqui, ó. Muito maneiro. Eu tava lendo aqui agora, o Café Tortoni. Foi fundado em 1858. E é maneiro também, que toda noite aqui, às 8 horas, tem o show de tango. Acho que é a primeira vez que eu vim com meus pais aqui. A gente veio nesse lugar. Não sei, vou confirmar com a minha mãe ainda. E foi nas primeiras viagens que eu fiz com meus pais também, na América do Sul. Foi bem, assim, representativo, né? Quando eu nunca tinha saído do país, era mais velho. Eu tinha ido muito cedo pra Disney, só que eu não tenho muita memória. E voltei. A primeira viagem que eu fiz ali depois de 10 anos. Então, me lembro muito, assim, da Argentina. E voltei também, 4 anos atrás, em 2015, numa outra fase, sozinho. Também numa promoção que minha mãe ganhou passagem. Vim. E nessa viagem, eu conheci várias pessoas que entraram na minha vida aí e fizeram parte da minha caminhada nessa jornada de crescimento de conteúdo. Foi muito maravilhoso. A Argentina sempre acontece alguma coisa boa, né? Só confirmando a informação aqui, a 9 de julho, pela Wikipedia, pelo Google, ainda é a mais larga avenida do mundo e tem mais de 10 pistas. Cara, é muito doido. Tá separado em dois, né? E a gente tá aqui agora andando onde tem o Obelich, onde tem aquela BA. E aqui é a parte bem central de Buenos Aires. Mas a primeira vez que eu fiquei aqui em Buenos Aires, eu fiquei por aqui. Então, é um bom lugar também pra você ficar. Né? Ou você recomenda outro lugar? Não, não. Uma dica muito maneira também pra você que vem aqui em Buenos Aires, quer provar um drink diferente, La Floreria, que fica no bairro de Recoleta, mais pertinho do cemitério também. Você chega aqui no primeiro andar, tem uma floricultura, excesso de poder, tá um lugar errado. Mas vocês veem essa portinha aqui, ó, e aí tem um bar subterrâneo aqui embaixo e vale a pena. É mais ou menos pra pagar num drink aí por volta de 25 reais, 30 reais com propina, mas vale a pena conhecer e tal. Tem um, sei lá, uma experiência diferente aqui em Buenos Aires. E bem novinho, cheio de local também aqui. Ah, é pra ter uma noção, a gente tomou esse vinho aqui que a amiga da Inês trouxe pra casa dela, né? Tá saindo a mais ou menos por, cara, 12 reais, mais ou menos. Bizarro, muito barato. É um vinho de qualidade assim, bem interessante. E aqui vamos ver, tá quase tudo aqui por volta de 12 reais. Aqui também 13 reais, mais ou menos. Pode andar por 10, né? Que fica mais fácil. Aqui o mais carinho aqui no supermercado, 14 reais. E de boa qualidade, né? Ó, a Pepsi aqui de 500ml tá saindo a 3 reais mais ou menos. Também tá um preço, é, bem parecido, tá um preço muito parecido com o Brasil, cara. Acho que a primeira vez que eu vi na Argentina e o preço tá bem parecido com o Brasil, como eu falei. A gente tá nesse supermercado aqui, ó, que é a Quilmes, que é a cerveja bem conhecida da Argentina. Tá saindo a 3,50ml mais ou menos a latinha. E olha quem tá aqui, ó. A Brahma, só que não é essa lata aqui no caso. Aqui a lata da Brahma também tá saindo a 3,50ml, 3,20ml mais ou menos. A nossa querida Brahma, quem tiver com saudade, pode tomar. E uma cerveja mais premium aqui de um latão, na verdade, 6,50ml de Estela Toar. E o latão da Brahma tá saindo a 4,40ml mais ou menos. Uma Heineken de 1 litro tá saindo a 10,00 reais. Nada mal. E aqui o da Quilmes, que é uma barro zero, seria aquela abaixo de zero da Antártica que teve o Montempão, tá saindo a 6,00 reais o litrão. Que também não está ruim. Como eu tenho aquele ditado, né, está a preço de banana. Aqui o quilo da banana tá saindo a 4,00 reais. Antes era 5,40ml mais ou menos. Tá saindo a 4,00 reais o quilo dessa banana aqui. 60 pesos, né, ou 6,00 reais o quilo da maçã. É bem conhecido. A Argentina também produz uma maçã muito boa, maçã argentina. E aqui também tem a Coca-Cola. Tá saindo na promoção 47 pesos o litro da Coca-Cola. E aqui, no caso, 2,25 litros. 106 pesos, 10 reais mais ou menos. Essa garrapa de 2 litros, 225 ml de Coca-Cola. Ovo sempre muito importante também, né, cara? Ovo salva a vida das pessoas, dos mochileiros de plantão. Então tá saindo aqui a dúzia mais ou menos por 7,50 reais. Ou 75 pesos. Aqui uma dúzia de ovos de uma marca mais simples aqui. Vamos buscar aqui o macarrão mais barato. Tá saindo a 4,00 reais o quilo. Esse aqui de talharinho. Esse é o mais barato que eu encontrei mesmo. O restante tá batendo ali o quilo entre 10, 6,00 reais. Ó, a Argentina é muito conhecida por doce de leite. Estamos com uma Argentina aqui. O que você comia quando você era criança? Isso aí, ó. La Sereníssima do cirurgia de estilo colonial. Que esse pote de 400 gramas tá saindo a 7,50 reais mais ou menos. Na nossa cotação que a gente tá usando nesse vídeo que é 1 real igual 10, 10 pesos. Só por matéria de comparação, aí a carne moída já moída, né, tá saindo na promoção aqui, ó. 17 reais o quilo aqui embaixo. E a carne que não é especial tá saindo... carne moída, né? Tá saindo aqui mais ou menos a 8 reais o quilo também. E como os cortes aqui são um pouco diferentes, né? Esse aqui é paleta em churrasco. Tá saindo o preço do quilo a 28 reais esse corte que eu não faço ideia qual seja no nosso Brasil, né? E esse aqui é o famoso ferner, cara. Uma de bebidas clássicas daqui da Argentina é ferner com coca e uma garrafa de ferner branca, né, que é essa aqui tá saindo a 27 reais. Vale a pena provar ou levar pro Brasil também pra galera provar. Muito bom. Continuando a segunda parte desse vídeo, cara. A primeira parte foi praticamente comida, né? Tipo, pra caraca, na moral. E agora a gente vai fazer uma parte turística, assim, mais turística que os brasileiros costumam visitar que é o Caminito que a gente acabou de chegar aqui no Caminito. Vamos ver se a gente consegue também ir naquela flor que eu não consegui ir na outra vez e ver o que dá pra fazer porque só tive dois dias pra gravar. Então eu vou mostrar, assim, o que dá pra ser feito em dois dias. Além disso, a parte de comida, cara, sensacional. Assim, um asterisco muito forte pra Argentina pra Buenos Aires principalmente. Recebi várias dicas também lá no arroba mais aonde no meu Instagram. Muito obrigado pra você que me mandou a dica. e vamos explorar mais um pouquinho e ver se eu levanto o drone aqui também. O drone tá usado aqui na Argentina. E uma dica de segurança aqui na Argentina em Buenos Aires, cara, a gente também te cuidar com o furto, né? A gente não tá preparado isso no Brasil, mas é direto, né? Passa a carteira e tá... É assim que acontece. É, aqui mas, tipo, não deixar a bolsa aberta tá até frio quando deixar o celular perto da bolsa, né? Já botei aqui minha carteira no bolso da frente e até a mochila também, cara, não dá mole porque eles são muito bons. Tinha até uma zoação lá no Porto dos Fundos, um vídeo, né? Que um argentino foi assaltar no Rio aí ele falou assim Pô, cara, você me assaltou e você me furtou na verdade eu nem percebi como assim, como é que você faz um negócio desse? Deixou chegar em casa pra perceber que você tinha me roubado e essa que é a diferença, né? Então, esse é um detalhe, cara. Caminito é bem clássico pra gente que é brasileiro pra visitar porque tem essas casinhas coloridas tudo bonitinho mas a Argentina não vem pra cá pro Caminito? Não vem. O cara não vem primeiramente porque é uma região assim, meio barra pesada aí ele tava falando que é um pouquinho pior do que a Lapa no Rio de Janeiro quem conhece a Lapa do Rio de Janeiro vai saber como é que é então não recomendo vir aqui de noite mas de dia ficar nessa região aqui do Caminito que é mais seguro e aí você pode comer você pode tomar um Havana comer um alfajó tem várias coisas pra fazer e levar também um regalo levar um souvenir pra casa ó, aqui pra vocês terem uma noção se você não quiser trocar dinheiro em casa de câmbio e tudo mais você consegue pagar em real, euro ou dólar e eles vão usar essa cotação que não tá até muito ruim não ó, 10,50 real ou dólar 44 tá mal não cara, isso tá andando na rua olha só, meu irmão olha que tamanho desse pedaço de carne olha isso, cara esfumaçando tá bonito a gente tá fazendo esse passeio de carro né, porque a Inês já morou aqui em Buenos Aires e a gente pegou um carro até porque a gente tá ficando em Tigre que é tipo como se fosse uma Niterói com o Rio de Janeiro né, mais ou menos uns 30 quilômetros 30 quilômetros 30 quilômetros de distância então pra facilitar esse rolezinho que a gente tá fazendo aí nesses dois dias de vídeo né, que eu mostrei aqui cara, Buenos Aires é muito europeia assim, é bizarro quem já foi pra Europa ou vai pra Europa você vai ver muita coisa parecida a arquitetura é incrível o centro da cidade é muito bonito também os prédios assim que, sei lá às vezes é um prédio nada a ver e é um prédio muito foda agora tô vendo um prédio que eu pensei que agora tô em Berlim, sei lá e vou mostrar pra vocês vale a pena cara, sei lá apreciar, comprar uma empanada e ficar curtindo aqui a nossa cidade e uma outra paraca também que muita gente faz é conhecer o estádio do Boca eu acho, eu já fiz esse passeio acho que eu fiz duas vezes com meus pais quando eu vi sozinho também é muito maneiro eu não sei como tá custando agora só que eu falei ah, não vou fazer de novo porque eu já fiz, né só que eu tive uma ideia melhor eu falei, é por que não voar o drone por cima do estádio lá de Boca que fica do lado de Caminito então vocês vão conferir aí comigo essa transição aí que é o estádio de Boca por cima conhecido como La Bombonera pelo formato dele que ele é bem vertical e aí justamente cria uma atmosfera muito doida e desde que até morreu o carro falei do Boca aqui, ó fica nervosa não, hein e aí, como é que é? assistimos um jogo do Boca muito sinistro? muito bom muito bom aqui a galera canta o jogo todo todo, todo o jogo canta isso aí, viu faz uma crítica para a galera as torceiras do Rio de Janeiro ou do Brasil que não canta no jogo todo quando o time está ruim não canta nada mas aqui é diferente mesmo tanto que vários cânticos de torcida de futebol são copiados dos times da Argentina não só do Boca mas também do River e também lá principalmente lá na parte de baixo do Brasil lá no sul, né no Grêmio na parte de baixo e também no Rinta e como a gente está na Argentina sem comer empanadas cara, você não comeu uma empanada meu irmão pelo amor de Deus acha aí um argentino na praia no Rio de Janeiro para comprar uma empanada aqui seja de argentino que é bem diferente ou vai para o Chile para comer uma empanada de pino que é gigante mas não sei se é tão boa como a da Argentina e a gente vê aqui num lugar bem clássico que é a empanada é o San Juanitas na Ricoleta que é pertinho do cemitério também onde a Evita Perón está na lá enterrada ó, a gente viu o preço da Quilmes de 1 litro lá no supermercado a gente está num restaurante aqui bem tranquilinho e uma Quilmes de 1 litro está saindo a R$23,50 que é essa aqui ó, bonitona Sisi, por favor aí ó maravilhoso assim né e aqui a gente pediu várias empanadas tem empanada de frango de carne saindo a mais ou menos R$5 cada empanada está um preço razoável pelo que é porque é muito gostoso meu irmão muito bom e eu sou viciado por empanada meu irmão a primeira vez que eu comi uma empanada argentina fiquei maluco tem lá empanada chilena também que eu mostrei no vídeo do Chile da série do Chile são empanadas de pino mas vou provar aqui para ver se é bom a gente está na San Juanino aqui na Ricoleta vamos ver ai é muito boa muito bom aqui ó com maçã do bolado valeu Guilherme sabe que eu comi bem come bem essa aqui é de carne a gente está comendo uma queijo com cebola mas está sensacional está boa está aprovada como argentina espetacular brutal tremendo só em matéria de comparação como falei 5 reais mais ou menos um pouquinho menos de 5 reais 10% e tudo mais essa aqui é de milho choclo aqui no caso em espanhol e se a gente for comparar com o peso no pastel por exemplo no bar da Adão lá do Rio de Janeiro e tudo mais ela está pagando a mesma coisa como no pastelzinho também é muito bom lá no Adão não posso falar que é ruim então continuando a degustação aqui e recomendo também pedir uma cervejinha está demais está geladinha irmão muito bom aqui foi a regoloração todos os lugares que eu visitei vou colocar aqui embaixo para você quando for visitar fica mais fácil para você achar meu Google e aqui atrás de mim está a famosa flor de Buenos Aires aqui na Praça das Nações Unidas bem em frente à faculdade de Direito e também é maneiro dar um confere ali bem bonito porque ela se abre durante o dia e durante a noite ela se fecha fica com uma luzinha rosa aí se você vier de noite você vai ver um aparato muito diferente banheiro também que eu me amarrei aqui tem uns banquinhos de madeira aí dá para dar uma sonequinha você comeu uma empanada para caramba está pesado aí você vai está mais cansado agora para manter a energia lá em cima para manter a tradição também um flatzinho flat white dois de peça leite aqui sensacional vamos ver se é bom no cuervo nota sete e meio é legal que está no bairro de Palermo também que é um bairro bem mais hype assim e é bonitão tem várias cafeterias vários restaurantes onde a gente já não estou aqui no Palermo também tem várias pequenas oficinas assim vários pequenos restaurantes pequenas cafeterias pequenos escritórios e é isso parece que é bem bonito e aqui no bairro de Palermo conhecido também o café soleteria e uma galera falou lá no Instagram também na Luba Vai Zalonde falou cara vai lá no Luciano vai ouvir no Luciano doce de leite com brownie e aí a gente pegou um pône gigante de menta com não sei o que granitada granitada aqui no chocolate ou sei lá granitada o que que há e aqui embaixo o chocolate com ferreiro roche tenso eu gostei bastante do meu e legal que eu compro a bola dela também bom bom mas esse aqui custou 12 reais esse aqui custou o quanto produção 114 14 reais e pra pegar os preços aqui também de um restaurante que os argentinos vêm pelo menos a Inês já veio aqui ó várias vezes né La Romiga em Palermo que é a zona mais cara de Buenos Aires uma das zonas mais caras né a gente vê esse aqui por exemplo né a parte de parricha que é churrasco que é o macho arentino 800 gramas meu filho aqui saindo mais ou menos por 70 reais 72 reais cara carne de qualidade com esse preço com essa quantidade aqui tá excelente tudo que inclui né e além ovo frito batata frita purê bóboras cebola grilhada arroz com vegetais cara vem muita parabéns vem todos os seus acompanhamentos aqui tá um excelente preço e se você quiser pegar um ribeye aqui ou um ojo de bife tá saindo a 45 reais também cara tá muito em conta vai comer uma carne muito melhor do que a gente tá acostumado a comer no Brasil e como sempre eu gosto de comparar também o índice Big Mac que eu acho que é interessante ter uma outra unidade de medida aí pra comparar se tá caro ou tá barato aqui a promoção do Big Mac tá saindo por 20 na verdade 210 pesos que dá mais ou menos 21 reais só que se a gente considera a cotação oficial assim lá do XCE Commerce tá dando o mesmo valor do Rio de Janeiro que é 19 reais e aproveito também pra comer uma aqui um cheeseburger que eu paguei 60 pesos então saindo mais ou menos 5 e pouquinho né arredondando pra 6 reais um cheeseburger tá bem sequinho mas tá cara salva você McDonald's né não é comida tão barata mas também não é tão caro aí pra você ter aquele lanchinho entre refeições vale a pena e também aquele cafezinho mais ou menos salva né tô explicando o índice Big Mac é porque o Big Mac ele tem os mesmos ingredientes em qualquer lugar do mundo acho que até na Índia né que não come carne mas deve ter lá um sei lá um Big Mac indiano e aí é dois alfaces queijo molho especial cebola piques e um pouco gijilin né dois hambúrgues se não me engano e aí é bom porque a gente vê ele tem a carne tem a parte dos legumes tem a parte do pão tem a parte do molho a gente consegue ver quanto tá valendo né esses ingredientes em cada lugar do mundo então presta atenção na próxima viagem que você fizer vai no McDonald's e por um monte de curiosidade né eu gosto dessas paradas sou meio doido né mas funciona como eu já falei nesse vídeo cara a gente ainda é muito conhecido pelo churrasco né pela qualidade da carne e agora a gente tá aqui numa estância mais ou menos duas horas de Buenos Aires na região de Chacomos falei certo Inês? sim pra bodas de ouro dos pais da Inês então a gente vai ver aqui com toda a família e tudo mais a gente vai ter um churrascão ali e olha como eles fazem o churrasco que eu vou mostrar a transição e além disso eu vou botar um extra também no final desse vídeo eu cortando um bife com a colher eu gravei no celular coloquei lá no stories no arroba Vaisão Onde se você não me segue segue lá e aí eu falei ah não isso tem que aparecer no vídeo também e aí também tem uma linguiça de morsicha que é tipo uma linguiça de sangue também eu acho muito bom tem gente que você fala assim ah linguiça de sangue aí fica com nojinho mas se você vier na Argentina prove e também nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um chimarrão eu não né porque eu aprendi ontem alguém que sabe fazer muito bem vai ensinar como fazer um chimarrão também é outro clássico eu sei que no sul também tem chimarrão aquele chama de mate tem também o tererê que é gelado e aqui também até o modo de preparo do churrasco é muito parecido com os gaúchos até pela proximidade do Rio Grande do Sul com a Argentina com o Uruguai tem todo esse mesmo estilo eu sou do Rio então a gente faz diferente a gente faz na churrasqueira mesmo palitinho virando na grelha e tá provado a carne demais na Argentina daqui a pouco a gente vai começar aqui então a gente não sabe qual que é a carne mas daqui a pouco a gente vai comer eu mostro como que é a morsicha tira de assada eu mostro lá como que é a morsicha cortando pra vocês verem cara é muito bom é muito bom o nosso professor de como fazer um mate vai ser o Nacho irmão da Inês aqui vamos ver aqui tem tipo um kit pra você levar pra fazer o mate na caixinha vai ter a erva que é a xerba e aí bota aí com vontade tá aí mais ou menos mais ou menos na metade nesse calabaça que é uma cabaça na verdade e a água não pode ser muito quente também balança um pouquinho ó deixa na metade beleza e aí tem que tirar um pouquinho do pó também e aí bota só um pouquinho de água completa tudo e aí depois bota aí a bombinha beleza a bombinha tem um filtro também tá listo? tá listo que rápido e aí provamos e você toma com açúcar ou não? ehm generalmente não aí pode pôr um pouquinho mas generalmente não e o primeiro? o primeiro sempre tem que ser pela pessoa que começa e depois aí compartilha com o resto que tá mais amargo, né? é bem amargo e aí tem mais pó pó? é pó pó aí depois já vai tirando o pó e aí é só provar não pode ser muito quente e quantas vezes é o dia Thomas? é... 3 ou 4 vezes dali agora vamos provar aí pra ver se minha cara muda ou não se eu gostei ou não gostei vamos ver é bom pra caramba eu gosto, cara eu gosto pra caramba e tá quentinho tá frio aqui, né? fica perfeito no rio não sei se funciona muito bem porque tá sempre quente, né? então nos dias de frio vai ter que esperar muitos dias pra ter um dia de frio e os passarinhos estão como também, né? tá ajudando bastante na gravação mas tá bom e tem que terminar até o final, né? a tradição que você não deixar a baba pro próximo amiguinho aí você bebe tudo aí quando eles vão encher de novo e aí você passa pro próxima pessoa tipo uma rodinha assim pra compartilhar o mate ó, maneiro que até as criancinhas tomam também mates aí, se amarram quantos anos? 6 anos tomando mate aí, ó tá bom? tá bom ou não? ó, vai cortar a mocinha eu cheguei a linguiça de sangue olha como que é a cor dela olha que aqui na Argentina você consegue cortar uma carne com uma colher vamos ver se é verdade, hein? olha só, gente deu certo, hein? cara, a gente já ia terminar esse vídeo aqui sem gostar o alfajor que é o clássico aqui da Argentina aqui é tipo um biscoitinho aí você morde aqui o biscoitinho que tá no meio do voo da Aerolinas, né? olha e aí tem doce de leite dentro com o paparola e aí a gente tá comendo outro clássico também, ó o que que é isso aí? sanduíche de presunto e queijo sanduíche de presunto e queijo só um miolinho do pão, ó lá não sei se dá pra ver dá uma cor muito estranha também meio espaçonave, né? e além disso, antes de terminar o vídeo vou dar uma dica quando você for pra Argentina uma dica que um amigo meu me deu chega pras pessoas e falam assim ah, eu nunca comi um assado que é o quê? eu nunca tive um churrasco que aí as pessoas vão querer te mostrar como que é um assado é só comer várias vezes um assado em diferentes cidades essa é uma dica gradual deu a volta ao mundo aí fez a América do Sul vários meses e agora sim, a gente pode terminar eu acredito que a gente mostrou os principais pontos as principais comidas voltando com uns queninhos a mais pro Rio de Janeiro, né? quantos assados comi? quantos assados? 5 dias comi pelo menos uns 3, eu acho 3 ou 4 uns 5 dias caro não, acho que eu comi quase todos os dias assados e vale a pena então é isso vê meu outro vídeo também que eu gravei quanto custa você viajar na Argentina vou deixar aqui em cima vou deixar também na descrição do vídeo e te espero no próximo vídeo aí, mais aonde, viajando a próxima viagem vai ser lá em Portugal a gente vai fazer a costa com portuguesa, né? Algarve e também Lisboa Porto e um pouquinho da Espanha até o próximo vídeo e valeu até o próximo vídeo tchau tchau